Vem geral pra ficar legal, demorou, vem geral É bem assim, é bem assim Vem geral pra ficar legal Batalha com o PKP que aqui não passa de um animal Até porque eu tô com magia que vai ser fatal Cê acha mesmo que você tá em nível pro regional? Não força, cê sabe que cê é um idiota O fome é de ver, mas hoje aqui você vai ficar com a derrota Não leva a vitória, eu faço a trajetória Mano, cê quer rimar, refeita a minha história Moleque, não encaixa aqui no beat Cê sabe que você não passa de um MC que tem limite Por isso mano, que a rima encerra Não vou pregar união pra quem veio morrer aqui nessa guerra Bagulho que é foda, que eu sigo no respeito Mostrando que o rap eu levo aqui no peito Você não é MC, não faz rap direito Por isso que eu sempre faço a visão sem o preconceito É isso, então visão sem preconceito Do outro lado tem resposta 40 segundos para PKP Vai que vai, vai que vai Cê falou que eu sou um animal, cê não tá errado Eu sou um pantera negro, moleque, cê tá arrasado Mas ó, eu gosto com inteligência Eu chego aqui, tá ligado e mostro qualquer alergia Não mais assim, pique roubo ou ramalhambi Eu chego aqui, tá ligado e com meu cérebro eu vou te destruir Porque essa que é a razão Eu chego aqui, tá ligado, moleque demonstro qualquer razão Mas é a emocionar Eu chego aqui, tá ligado e provo que você tá arrasado Mas assim ó, cê tá mais pratinha de fiel E hoje tá ligado, moleque, eu vou provar que eu sou cruel Mas é, essa que é levada Eu chego aqui, moleque, sempre trazendo o amor e organizada Se é defesa, eu faço ataque Então tá ligado, hoje, Gabriel, você ficou no quase É isso, 40 segundos arrasadores para PKP Vai que vai, vai que vai, vai Então assim, mano, eu mostro qual que é da leveza Eu chego aqui, moleque, mostro que eu não vou ter aparência Mas ó, eu mostro qual que é da cultura É hip hop, moleque, hoje a lei é a da rua Mas ó, eu mostro com um coração Hoje eu chego aqui, tá ligado, não sou temente, irmão Mas ó, eu mostro qual que é da levada Mas se eu for um temente, hoje eu te acabo nessa batalha E essa que é a disciplina Cê fica balançando a cabeça, eu ramo a sua brisa Balança a cabeça e fala que não Cê tá ligado pro rap, mano Cê não vai ter que a razão Não tem a disciplina Fica aí com essa cara, moleque, encaram na partida Vai morrer menor, vai morrer, vem geral, hein Um louco, cê é louco Quarenta segundos de resposta para a nossa Olha que vai Ele é demente Só que vai pedir socorro O que adianta ser tenente pra quem é soldado do morro Aí cê entende que dessa aqui é a prosa Falou de pantera nega, cê tá mais pra cor que rosa Não pode, cê sabe que minha rima é parda-bamba Aqui a mente é mais avançada do que a fanda Porque o bagulho é foda A rima que é bonita, cê entrou nessa guerra Então hoje ela é infinita O bagulho é foda Aqui cê é amarela Cê sabe, mano, que a sua voz é na terra E que o bagulho é foda Eu não me desespero, cê não ganha de mim Nem se fosse um homem de ferro O bagulho é foda, eu tô pique e o Tony Stark E pra esse moleque, você vê, eu tô de bike Só se pegou o bike e só tentou ganhar o hype Por isso nessa vida eu acabo com a sua life É, só rima inglesa Família, dá uma sequência Vocês já sabem como é que funciona Barulho para PKP Barulho para H-Flow Barulho para H-Flow Dois votos a mais para H-Flow 1 a 0 H-Flow Amandinha, votem 3, 2, 1 H-Flow está na próxima